Se assim como eu, você também quer pagar um preço justo para realizar seus sonhos, seja ele uma moto, um carro ou até mesmo um caminhão, não esquece de estar em contato com a SHM Consórcia, a mais nova parceira do canal. O link vai estar na descrição desse vídeo. Mais uma vez a rainha vai estrelar no nosso canal. Essa aqui é uma primeira geração, na verdade segunda, 2008, que vamos apresentar para vocês. E aí Por que eu disse que essa moto é de segunda geração e não de primeira, como normalmente sempre falamos? Porque eu estava pesquisando um pouquinho mais aí e realmente a geração 98, 99 é diferente da 99, 2000. Essa aqui já era de 99, 2000 para frente, a 98, 99 é aquela sem limitação, realmente não tinha uma limitação eletrônica de velocidade. Essa aqui ela já tem a 299. Lembrando que essa moto aqui tem 173 cavalos e 13,5 kg de torque, ou seja, é uma moto extremamente absurda, não é à toa que foi considerada a moto mais rápida do mundo Por anos e anos e anos e anos. Inclusive, na próxima geração, a terceira geração que é a que nós temos aqui no Brasil, que veio de 2009 até 2020, agora 21 ainda, a Suzuki renovou que apenas vai manter as cores novas. Ela ainda continua sendo, está estrelando no top 5, vamos por aí, top 6 de motos mais rápidas do mundo até hoje. A nova geração ainda não tem previsão para chegar ao Brasil, mas em breve teremos novidades sobre isso aí também. No mais, temos uma moto aqui com um tanque de 21 litros, até porque a gente tem um motor com uma cubagem muito grande aqui, de 1289 cm³, diferente da outra geração, que veio com 1340, que já é um motor da B-King, né? E veio com mais potência também. Essa moto aqui, diferente do que muita gente fala, ela anda menos, sim, do que a G2, né? Que é essa geração 2009 para frente, ela anda um pouquinho menos, mas não deixa de passar o conforto e o prazer de que você anda numa raia-bulsa. Para suportar o peso de 250 kg já em ordem de marcha, uma moto bem pesada, essa moto aqui, ela tem uma suspensão dianteira de 120 mm de curso, com 43 mm de diâmetro, uma suspensão bem grande e bem larga, com praticamente todos os ajustes possíveis, assim, para você conseguir deixar ela mais rígida, mais progressiva, então ela é uma suspensão bem regulável para a moto. Na suspensão traseira, nós temos 140 mm de curso, com a luz de pré-carga da mola, com pressão e retorno. No disco, nós temos um disco de 240 mm na traseira, 240 mm na traseira e 320 mm na dianteira, né? Na geração próxima, que veio essa aqui, nós tivemos um disco um pouquinho menor, porém com uma eficiência melhor, né? A Hayabusa, não só a Hayabusa, mas como praticamente todas as Suzukas, assim, um pouquinho mais antigas, a gente costuma falar que não tem freio, tem break, porque realmente elas são péssimas de freio, em compensação, mesmo eles colocando na Hayabusa 2016, 15-16, a geração já com opcional de freio ABS, freio ABS e pinça Brembo, a eficiência não melhorou tanto assim, porque realmente a moto, ela é bem pesada, então é um ponto negativo que tem que se tomar cuidado quando se compra e quando se anda em uma Hayabusa, né? Sempre equilibrar os dois freios, tanto o dianteiro quanto o traseiro. No mais, é uma moto bem grande, né? A gente tá falando assim, uma moto bem grande, porém ela é baixa, né? Então pessoas até com uma estatura, assim, bem baixa de 1,65m, 1,66m, ainda conseguem montar com mais confiança na moto, né? E até melhor, por ser mais baixa, ele consegue se esconder mais ainda na bolha da moto, tá? Essa aqui, se eu não me engano, ela tá com uma bolha esportiva, que é uma bolha um pouquinho mais alta do que a da Hayabusa original, e que faz toda a diferença nessa moto, principalmente em altas velocidades. A gente costuma falar que em alta velocidade, na Hayabusa, parece que você está dentro de uma bolha, que você não ouve o que tá acontecendo lá fora, simplesmente o silêncio e o 300 por hora no painel. Detalhe sobre o nome, né? Todos sabemos que Hayabusa significa foco peregrino, que é o pássaro mais rápido do mundo. E o nome convém na moto, né? Que a moto foi a moto mais rápida do mundo. Mas pouca gente sabe que Hayabusa, que é o falcão peregrino, era o apelador do pássaro negro, ou Blackbird, que até então, antes da Hayabusa, era a moto mais rápida do mundo, a Honda CBR 1100XX Super Blackbird. Então, eles aproveitaram esse trocadilho, colocaram um nome que ficou perfeito, combinou com a moto, e é um nome, assim, uma marca, praticamente é uma marca longe da Suzuki, vamos falar assim, existe a Suzuki e existe a Hayabusa, né? Todo mundo sabe que é uma Hayabusa, vê de longe, sabe que é uma Hayabusa, sabem que é uma Hayabusa, mulheres sabem que é uma Hayabusa, todo mundo sabe, porque realmente é uma moto icônica. Sobre a pronúncia do nome, não é Hayabusa, é Hayabusa, tá? Mas, pra nós, a gente sabe que fica mais gostoso de se ouvir Hayabusa. Então, eu vou falar Hayabusa durante o vídeo. Lembrando que eu tenho 1,83m, e olha como essa moto é baixa, ela não dá nem na altura da minha cintura, né? Na parte do banco. Minha perna fica com folga no chão, tem bastante espaço aqui, tá? Dá pra inclinar bastante a moto, assim. Então, é uma moto, como eu disse pra vocês, bem baixa, praticamente pra todas as alturas. A curvatura do tanque já fica um pouquinho limitada, né? É o que mudou um pouquinho na G2. A curvatura do tanque ficou um pouquinho mais alta pela mudança mínima de design. Mas não é algo que atrapalha. Até uma pessoa de 1,90m ainda, creio que ficaria bem justo aqui. É uma moto que tem bastante espaço pra você conseguir carenar, né? Se você precisar carenar na moto, você tem bastante espaço aqui pelo fato dela ser grande. Então, é uma moto realmente feita pra você atingir velocidades altas sem perder o conforto. Pra uso na cidade, é uma moto que ela... Vamos falar assim, ela não é uma moto feita pra isso, mas dá pra se usar. É cansativo, dependendo do trânsito, realmente é cansativo. Ela pode esquentar um pouco, né? Um pouco a ponto de incomodar as pernas. Principalmente quando liga a ventoinha, que ela dissipa o calor da moto. Mas a moto realmente é mais feita pra estrada do que para a cidade. Nossa, na hora, hein? Não fui eu. Na hora, hein? Bom, é isso. E vamos ver como que essa moto fica na pista. Beleza, rapaziada. Chega de papo agora. E vamos dar um rolê na rainha. Na rainha dessa aqui da primeira geração. Quero agradecer ao nosso grande amigo Pio. E também ao Cris, que é o novo proprietário dessa moto aqui. O Cris do consórcio. E quem quiser saber dessa moto aqui, ela já está à venda. Ela já está consorciada. Só entrar em contato com a SHM Consórcio aí. Que eles têm um negocinho bom pra essa moto. Beleza? Prestem atenção, cara. Como que você fala que uma moto dessa aqui é 2008? Olha isso daqui. Olha a pigmentação dessa pintura, rapaziada. Mano, tá zero. Tá zero. Tem uns risquinhos de carenagem aqui, mano. Mas é normal. Porque é uma moto muito rápida, né? Acaba levando, às vezes, pedrada. Pedrada na pista. Mas é, cara. Isso aqui, mínimo polimento, já deve tirar. Beleza? Já está aqui com 20 cavalos a mais na roda. E coisa linda. Olha, eu deixei até ligado aqui fora pra vocês verem. Aqui ele tem um projetor. Então é, putz, essa moto é linda. Essa aqui é o Sred, né? Que é o Suzuki Run Air Direction. E é isso. Já está com ponteira dupla da Coyote, né? Vou mostrar pra vocês aqui o painel. Ela tem quilômetros por litro. Trip 1, trip 2. Quilômetros por litro 2. E olha isso aqui. 29 mil quilômetros rodados. Relógio. Luzes espia. Esse painel maravilhoso. Totalmente analógico, né? Mostrador de combustível. Mostrador de temperatura. Velocímetro até 299. E o RPM. Então, preste atenção no ronco. Mano. Lindo demais. Às vezes a galera pergunta. Ah, mas a moto, ela é carburada? Tem afogador? Não, é porque partidas muito frio. A moto, ela precisa, né? Você dá uma puxadinha. Ela tem mais aquele afogador eletrônico, né? Depois ela veio já. Um afogador eletrônico. Algumas super esportivas tinham isso na época. Inclusive a MV Agusta tem também. Se eu não me engano, acho que a R1 tem também. E é isso aí. Vamos lá. Embreagenzinha hidráulica. E preste atenção nos 13 quilos de torque. Ó. Maluca é braba. Rainha, rainha mesmo, cara. Pô. Essa moto, ela é reverenciada até hoje. O preço dela tende a subir bastante, né? Porque hoje tá difícil achar em bom estado. Então, quando você vê um em bom estado, assim, a galera sempre tá pedindo um precinho um pouquinho mais caro. Mas acaba valendo a pena. Porque é uma moto muito gostosa. É uma moto que pode ser divertida também, né? A gente consegue ter uma diversão muito boa com essa moto aqui. Preste atenção no ronco, ó. Nossa, cara, é único, né? O ronco da Raibuza aí é uma coisa sensacional, cara. E vamos lá. Vamos ver como que a gente consegue sair aqui nessa subidinha. Acho que ela vai bem. Se o trânsito ajudar, ela vai bem. Vamos lá. Lotado aqui, cara. A hora de almoço. É complicado. Mas, vamos lá, né? Ó, grande problema de uma moto com bolha, né? Tá vendo? Eu tô aqui na altura da bolha. Ela corta o vento e vem direto no capacete, tá? Então, mas o problema... Problema não, a vantagem é que se eu me esconder aqui... Maluco, é um silêncio total. É absurdo quando ela fica quieta, né? Você só ouve praticamente o barulho do motor, né? Caramba, hoje os caras atrapalharam muito, velho. Muito, muito mesmo. Vamos ver se na volta dá uma ajudinha, né? Eu vim nesse horário que normalmente eu achei que era a ser vazio nesse horário aqui, mas arrependi. Mas, cara, uma coisa que também é muito legal na raia... Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Quarta, quinta, sexta. Sexta marcha. Tô aqui a... Tá ali. É 2.500 RPM. Olha, mas é ruim de freio, cara. Puta, raia busa é ruim de freio. Ó, 2.500 RPM. 3.000 RPM, 80 por hora. 3.500 RPM, 100 por hora. Acabou. É isso, pô. Se eu quiser viajar, eu tô aqui tranquilinho. É uma moto que não precisa fazer força pra andar. Então, essa é a maior vantagem. Ela pode ser econômica, mas também pode ser muito gastona. Tem que tomar muito cuidado, porque se você enrolar o cabo, a moto aí pode fazer 7, 8. Facinho, cara. Facinho mesmo. Falo isso porque eu tenho a B King também. E a B King, cara, quando a gente torce o cabo, eu falo pra você, mano, que ela faz um rodamuinho no tanque. E essa aqui não é diferente, né? Ainda mais pra ser uma concepção um pouquinho mais antiga, né? Ó, eu tô em sexta ainda, cara. Nem voltei em marcha. Isso que é muito gostoso de Hayabusa, cara. A gente consegue praticamente andar aqui no modo, entre aspas, automático, né? Põe aqui a sexta marcha e só acelera e freia, né? Vou tomar cuidado aqui nas curvas, porque ela está com o Road 2, então a galera que for comprar e for fazer umas curvinhas aí, se quiser trocar os pneus, mas estão novinhos, novinhos mesmo. Vamos lá, ó. É uma moto que ela ataca bem as curvas, né? Mesmo sendo grandona, sendo baixa, a gente tem uma certa mobilidade, sabe? É bem... Tipo assim, você olha a moto e fala, nossa, a moto deve ser horrível pra fazer curva, deve ser horrível pra manobrar. Não é a mil maravilhas, mas também é bem melhor do que aquilo que você tem de primeira impressão. Na hora que você anda com a moto, você já percebe que ela é uma moto boa, sim, cara. Não é uma moto que te dá muita dor de cabeça ao andar. Vamos lá, vamos lá. Cara, é... As raiabuzas e a bequinha em si também, todo mundo olha assim e fala, pô, que moto gigantesca, deve ser péssima, deve ser um busão. Cara, é bem grande sim, mas quando você começa a andar, ela vira uma bicicleta, cara. Isso que é muito legal. Será que a gente consegue torcer agora? Vamos ver, vamos ver. Se a Saveirinho ajudar aí, ó. Tem uma retinha bem legal pela frente, hein. Ó, lá na frente eu tô vendo que tem alguns carros. Vamos ver. Olha, eu passei ele em marcha baixa no... Na alobadinha, ela chegou a empinar, cara. Putz, ele tá com muito carro, velho. Putz, que bosta, infelizmente. Cara, eu vou ver se eu venho depois gravar. Ah, se eu não vier depois, vai subir esse vídeo mesmo, hein. Vamos lá. Não vai tiver. Pode, tomão. Tive que tirar a mão por causa do carro, vocês viram a pancada que ela tem pra atingir o 299 né, tive ali uns 200 metros, 250 metros, vamos arredondar pra cima, 300 metros, em 300 metros, eu estava a 299 de painel, cara, é absurdo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrevam e compartilhem, valeu e abraço!